Música 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 Buenas Indiada, mais um sabadão aí Tirou a bagulada e hoje eu vou fazer Um pedido que já estão há um tempinho Indiada vem pedindo aí Feijão tropeiro Mas eu vou fazer um feijão tropeiro Com aquilo que os tropeiros Costumavam carregar Que era a parte defumada Vou botar shark também Que era o que os tropeiros Usavam né, então o que vamos usar Aqui Indiada, é o bacon Se tinha defumado, vou usar uma Linguiça Da fininha e da grossa, essa aqui ó Tá, vou usar duas Duas cebolas E uma cabeça de alho Sal a gosto, eu vou usar um adobo aqui Também ó, especiarias O adobo da Gonzalo Pimenta biquinho Que é aquela bem fraquinha Que não arde E aqui os ovos da colônia Já E o nosso shark ó Esse aqui eu já desalguei Viu Indiada, deixei de molho Fervi, dei uma Dei uma fervida Esse shark aqui vai terça-feira Agora pra vocês verem Como é que eu fiz ó Já tá aqui ó A Indiada tinha me pedido Passo a passo Oxiru, como é que faz aí Passo a passo Que o outro a gente não entendeu Mas é bem simples Esse aqui já tá De três a quatro meses Cortei agora Dissalguei E ele tá aí ó Ele fica ó E eu vou mandar o vídeo completo Na terça-feira Agora pra Indiada Tá Então não perde aí Todo o processo Que eu levei A Indiada tinha pedido detalhado Bom Eu já deixei o feijão aqui A Indiada Vem comigo Chirizinho Vou quebrar o chirizinho Agora Já tá aqui Nós vamos fazer Esse feijão no disco E ó Nosso feijão Já tá ali na panela De ferro já Tá dando aquela Aquela preparada E nós vamos vir aqui Eu vou picar aquele bacon Vamos entrar primeiro Com o bacon E na sequência A linguiça Bacon Linguiça Vamos botar tudo junto Aqui Eu vou resguardar Também tem a farinha De mandioca Que vai Aquela natural Campeira E aí eu vou Com o resto dos ingredientes Ali na sequência E depois finalizando Já esse feijão Que eu pera aí Tá bueno Vou picar lá E já voltando aí Boa Indiada Tô terminando aqui Já Já picando A cebola Aqui Vou deixar uns pedaços Mais graúdo E eu queria dizer Pra vocês Que claro Eu tô fazendo Uma representação Aqui E vou fazer Da maneira mais bruta Que tiver pra fazer Ali Que era como Os tropeiros faziam E claro Que eles usavam As ervas Que eles tinham Nos acampamentos No caminho O que eles conseguiam Eles usavam ali E queria dizer Pra vocês Que isso aqui Busca também Se remete A identidade Do povo gaúcho Os tropeiros E tudo mais Faz parte Dessa identidade Da história Do gaúcho E falando Em identidade Queria dizer Pra vocês Que vocês Dêem continuidade A Vamos dizer Nesse sentido Até Deboia simples A gurizada nova Às vezes Não Ah não É muito antiguado Não se usa mais Fogão a lenha Não se faz mais isso Não se faz mais aquilo E O conhecimento Nunca é demais Até Eu digo aqui O Chiruzinho Entende tudo Tecnologia E Deus de Piau Vem Passando Essas Essas Vertentes Aqui pra ele De ele fazer um fogo De ele se virar Ah mas Eu No momento Eu não preciso Mas não precisar Mas se precisar Tu sabe Então eu acho Que essa Essa questão De 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 lidar Com a Tanto com fogo Com a lida bruta Com conhecimento Às vezes pegar um martelo Ou seja uma furadeira Ou vai aprender Vamos botar um telhado Vamos Puxar aqui Esse conhecimento É um cuidado a mais Eu não estou querendo Me Dizer como cada um Tem que criar seus filhos Eu só estou passando O meu ideal Pro bem Pra que os filhos Tenham conhecimento Essa nova geração Tenha conhecimento Conhecimento Que se precisar Eles sabem fazer Sabem fazer uma boia Um fogo de chão Sabem fazer um charque Aprenderam a A botar uma Fazer um fogo de chão Enfim o que for Um fogão a lenha Construir alguma coisa Sabem se virar Esse conhecimento Não quer demais Então já vamos pra lá Indiada Vamos Eu vou Indiada se quiser Botar um Tocinho junto O bacon está bem gordo Eu vou botar uma banha Banha de porco Pra gente Eu preciso selar Esse Eu vou selar o disco E vou dizer uma coisa Pra vocês aqui Se tu puder Pode até ser Essas banhas de mercado Pega uma marca boa Se tu consegue De natural Quem não consegue De natural De bichinho Direto do bichinho Pode pegar uma Uma banha de porco Aí Vou botar isso Aqui Que é bem melhor Que esse óleo de soja Óleo de soja É um veneno Faz mal Barbaridade Então A banha é É bem melhor Até a própria gordura Do bacon É bem mais saudável Vai fazer Aqui eu vou fazer Bem camperão Viu Indiada Eu não vou Separar muita coisa Eu vou Fritar O bacon E a linguiça Que é A parte mais crua Essa aqui Eu vou botar Depois E aí Eu vou dar sequência Depois Com o restante Aqui Dos ingredientes E o nosso char Que já está A pré Esse aqui Já é defumado O bacon Ali também Já é pré-defumado Vou dar uma fritada Nesse aqui No que largar o óleo A gente entra Com a cebola Eu vou fritar O resto E depois Já finalizando É um prato Que estou adiantado O que demora mais Aqui é picar Os ingredientes As coisas A boa em si Depois de fritar O feijão Já está pré-cozido Aqui Que eu já deixei pronto Já adiantei Então Agora Vamos Nesse processo Aqui de fritar Como Como eu digo Como os tropeiros Faziam Uma panelinha Tirava Uma pro feijão E outra Fritava tudo Largava tudo Dentro Misturava E saiu Feijão topeiro E eu vou botar O charque junto Pra gente Deixar bem Bagola Esse feijão E já voltemos A indiada Vou colocar A linguiçinha A defumada Fininha E vou Vou largar Aqui o charque Também Vou dar aquela Fritada Juninho Lembrando Eu já tinha De salgar Esse charque Aqui Já tinha Eu dei uma fervida Toquei água Fervi novamente Toquei água Mais 4, 5 vezes Eu larguei Ele ali Água pura Ferveu Escorri a água Botei mais água Completei Ferveu Tirei a água De novo Fui lá Completei Deixei ferver Pegar fervura De novo Escorri a água E assim foi E assim foi Ainda Deixa só Complementar Ali O que eu estava Falando De forma Alguma De forma Desrespeitosa Que eu faço Meus comentários Aqui Sempre é Com muito carinho Muito respeito E voltado Para todas As culturas É isso que eu digo Ao nordestino Lá Passa para o filho A buchada de bode Passa para o filho Baiano Acarajé Passa para o filho É sempre Com muito carinho Muita admiração E respeito Pelas outras culturas Que eu peço Para vocês Cada um de vocês Propagar isso Para os filhos De vocês É É com esse intuito Que eu sempre Digo as minhas palavras Ou de uma forma De ajuda Para que todos Até aqueles Às vezes Ah Estou Estou Meio para baixo O chiro que me levantou Então Fico muito fácil De alguma forma De servir De ferramenta Para o patrão maior E dar continuidade Através do chirozinho Do meu mais velho Lá também Que gosta De uma boia E a gente Poder propagar E é por isso Que eu também Faço esses pedidos Levo essas palavras Tá bom Eu vou fritar Aqui um diado Ó E para dar aquela fritada Abagual Já ali Porque já pegou cor E nós vamos Ó A gordurinha Ficou embaixo Ali ó Ó a gordura Tudo descaldando De quatro a cinco Vezes Deixando ferver Já dessalga bem Esse charque Que eu fiz E vai terça-feira Vamos dizer Quase todo o processo E a dica final Para dessalgar É essa Bota ali Ferve Quatro, cinco Deixa ferver E toca água Quatro, cinco Vezes Prova Vê se tá bom E ó Esse aqui era de granito Vem já Vocês vão ver aí Na terça-feira De feito bovino Tá com a capa de gordura Mas tem bastante carne Tá vendo E já voltemos aí Vou largar a cebola Eu abri aqui Pra ela fritar bem Cortei aí Duas cebolas graúdo Em pedaço Graúdo também Largar o alho Pimenta Procura largar um pouco Antes Ó Que a linguiça ainda tá Deu uma selada Na linguiça Pra não queimar E aí tu vai ter O sabor ali Não vai ter problema De queimar Nem o bacon Nem nada Se bem que se ficar Um crocantezinho Não tem problema Mas procura Dar uma regulada Porque às vezes Se botar a cebola Antes Ela queima a cebola E aí Fica aquela Quase uma casquinha Eu prefiro assim Tá Agora eu vou deixar aí E na sequência Já voltei amanhã Ó gente Abre meia dúzia De ovos Aí claro Vai conforme a quantidade Se quiser botar mais Aí vai Vai a critério E aí eu vou botar O adobo Da Gonzalo Representando As especiarias E tudo mais Que eles Eles tinham Na viagem E aqui nós vamos Nós vamos mexendo E aí 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 Já agradecer desde já aí o sorriso Casa de Carnes Que veio essas linguiças bagual aí Linguiça cortada, faca, fininha A carne que o Chiru fez O charque aí Tudo, tudo lá do sorriso Então vai lá que sempre tem aquele bagual A Jamel que eu vou tomar uma coisinha Por enquanto estou tomando um amargo ali Na sequência Eu vou tomar uma coisinha da Jamel Não tem na tua cidade, pede pra entrar em contato Lá, a distribuidora da tua cidade Entrar em contato com a Jamel pra fechar Essa parceria bagual Gonzalo Alimentos, só digitar No Google, Gonzalo Alimentos Vai ter todos esses Temperos, tudo, sal grosso com o Chiru Aqui, tudo de fundamento ML Manchetas Oportunidade de negócio Já tem a tua autopeça O teu espaço Manchetas, vedantes As bombas pra aqueles caminhão bitorneira Tu pode ser um representante na tua cidade A rentabilidade é grande E não precisa de muito espaço Pra armazenar essas peças Não é um grande leque de peças E ganha uns pila bagual E as sultelhas também Com a churrasqueira Que o Chiru usa direto Fogão, a lenha, a abertura Tudo aqui em gravataí Tá ali o ato do homem Tem desconto lá se falar que veio pelo Chiru Tá voendo mano? E nós vamos continuar aqui Já deu tempo Olha aí Ó Ó Já E agora nós vamos começar a misturar Olha aí A própria caloria Já vai Já vai trabalhando Olha aí Feijão já tá ali no resguardo Separei ali um temperinho verde Se quiser botar Enfim Olha aí E a nossa farinha de mandioca Na sequência ali Pra dar o O Tchã Ó Se quiser botar mais ovos Fica a critério de cada um Olha aí Bem bagual Vou deixar o cozimento aí Daqui a pouco eu venho com o feijão Vamos lá Ele tem que tá Ele não pode tá bem cozido Vinho de ar Ele tem que tá Tipo Como é que Os Masterchef dizem É al dente né É Tem que tá al dente aí Tem que tá no ponto aí Mas tem que tá Firmezinho Que ele não pode tá Muito cozido Tá bom Já voltei mãe Aí já ó O ovo já Já pegou a calor E agora Nós vamos aumentar com Feijão Aí ó Aí depende também do gosto né Quer mais feijão Menos feijão Lembrando que cada um faz a sua maneira Chiru Cada vez vem aqui Vem pra dar uma dica aí Pra Trazer pra vocês Um Um pouco aqui Eu usei mais ou menos Meio quilo De feijão Tá E aí nós vamos agora Ah Ficou pouco Chiru Bota mais Tem mais um Um pouco ali ó Já tá no finalzinho já E aí que vai controlando aqui Se ficar pouco Só largar mais Vou botar mais um pouquinho Já tá no finalzinho já Mais ou menos meio quilo aqui Vem já Se bem que o meu disco aqui é graúdo viu Aí vai pelo número de pessoas que tu vai fazer aí também né Só é relativo E aí A Chiru sal bota gosto Porque o bacon em si ele já Bacon a linguiça tem a pimenta E foi uma cabeça de alho aqui também né Então Automaticamente o alho já salga E tudo mais Ele já Ele já Ele já agrega um sabor já E aí Só pra Vamos dizer aqui a gente largar alguma Ó Eu vou largar uns temperos verdes Nem vou largar por cima Vou largar antes Desmeço já Pra Olha aí ó Pra dar o sabor também Vem Vem já vem me pedindo já a tempo né O Chiru faz um feijão tropeiro E aos poucos agora eu vou fazendo aí A medida do possível eu vou Vou puxando essas boia bagual aí Tá chegando Já estamos saindo aí do verão também Chegando inverno né Primavera Inverno Estação mais fria Que é pra cena Então Eu venho aqui dando dica pra vocês Que também não é um Uma dica muito cara Essa quantia aqui vai gastar aí uns Oitenta pila Por aí Pra fazer Tá Indiado Já voltamos agora aí com a sequência E a farinha de mandioca Boa Nós Indiado Eu estou com a farinha de mandioca Essa aqui Moída no filrão lá direto Isso aqui não é nem É uma É uma farinha mesmo Não que as outras não sejam Eu digo que não é industrial né E aí eu vou Botei no meio ali ó Abri o espaço Pra gente poder dar uma Vamos dar uma corada no bicho Porque é É farinha artesanal mesmo O feijão já tá ali E eu vou dar uma corada aqui Indiado Daqui a pouco voltemos aí Só o tempo de dourar A farinha E já voltemos aí Olha Indiado Ela já começou a pegar uma cor E agora eu vou começar a misturar Lembrando Se for pouco Bota mais um pouquinho Dá mais uma fritada Não tem problema Vamos agregando A farinha Ó Aqui eu usei mais ou menos ó Metade do Do pote aqui Tá E eu acho que vai Vai ser o suficiente Isso aqui é um pote daquele De café De café E aí é uma paciência pra ir Pra ir mexendo Se tu gosta mais seco Bota mais farinha Gosta menos Menos farinha Ó Pra mim deu no ponto ó Meio vidro desse aqui Exatamente É o vidro grande Já Deixa eu tirar daqui Já Deixar pro lado Já pra Provar com vocês aí Já Deixar pro lado Já pra Deixar pra cá pra não queimar Ó Deixar pra cá pra não queimar Eu prefiro assim Ele mais úmido Não tão seco Tá Ó Se quiser botar Largar em cima Ah Chilo Vou largar em cima Um temperinho verde Além daquele ali Fazer um floreio Pode largar aí Ó Vem já Vem já Acho que aqui tá melhor Sozinho Por causa da Da luz ó Lembrando Cada um faz a seu gosto Né Chih Eu Esse aqui é o meu gosto É uma dica Eu prefiro assim Quando fica mais Mais úmido Ó Deixa eu provar aqui Um pedacinho de shark Aqui também Hum Indiado Hum De fundo mesmo Hum Não precisou nem de sal Indiado Tá no ponto No ponto Claro se quiser mais sal Aí é a gosto Como eu digo Mas olha só Ah Chiru Quero botar uma couve Bota couve Faz no teu gosto Mano velho Tá mas a A ideia tá aí Não é um Um prato que vai ser muito caro Dá pra Tranquilamente 4, 5 pessoas comerem Uma quantidade dessa aqui Que eu mostrei Aqueles ingredientes Ali dá tranquilo Pra 4, 5 Acho que até 6 pessoas Se tiver um acompanhamento Um arroz Uma couve Vai longe É uma boia de fundamento Que vale a pena Que vale a pena Eu vou Linguiçinha fina Boa A linguiça A outra aí Graúda também Tu pega Teu critério aí Na tua região Feijão Bagual Charque Tu mesmo Faz o vídeo do charque Vai na terça-feira que eu fiz aí Detalhado pra quem me pediu E tá aí Faz com salchão Faz com linguiça Faz do jeito que tu quiser Tá mano velho Tchau tchau Bom fim de semana Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau